e fala galera que acompanha o santo papo tricolor boa noite estamos aqui reunidos para mais uma de nossas lives e hoje como vocês veem aqui na nossa tela né é um convidado especial demais ele que é são paulino fez a base no são paulo foi campeão na base do paulista em 99 da taça são paulo como profissional foi campeão do paulista em 2000 e o são paulo 2001 super campeonato paulista em 2002 e ganhou uma bola de prata se eu não me engano em 2002 aqui com a gente hoje fábio simplício o fábio é uma honra receber você aqui no santo papo tricolor e vamos fazer uma uma resenha aqui com o meu amigo o fatese com castellox boa noite meu querido boa noite a todos para mim é um prazer aqui participando com vocês né podendo contar um pouquinho da minha história de das coisas que eu faço hoje atual então é sempre uma honra né tá falando com uma galera aí que segue nosso tricolor boa fábio eu vou agradecer aqui o castellox meu querido amigo que tá vindo para são paulo em aliás esse fim de semana ele chega vai ter muita festa aqui em são paulo vou agradecer ele por tornar possível essa sua participação aqui no santo papo tricolor e para iniciar castellox tô vendo que você tá sorrindo você tá feliz com o meu agradecimento mas vamos começar falando com o fábio simplício da base no tricolor o fábio já era cotia ou não era cotia eu não lembro cara da sua época e quem que subiu junto com você da base cara pelo que eu vi eu tenho alguns caras aí tem até cara que ganhou o melhor do mundo né não não era cotia cara nós pegamos ainda ali treinar um pouco no social né tinha uma acho que ainda tem dois campos né na no clube mas antes era era um gramado e o outro era meio meio de bar meio terra grama uma mistura da danada ali e treinamos muito no aí também no jardim colombo né onde é é próximo né do morumbi né onde é o campo poxa agora me falhou aqui o nome do campo mas é próximo aí do morumbi aí a gente né tinha esse campo tempo para a gente treinar também pegamos alguns campos na marginal né tinha vários lugares mas curtia ainda não era curtia ficou pronto em 2005 né eu fui embora em 2004 então já era profissional então não cheguei pegar pegamos um outro eles chegaram até fazer ali nos anos ali por volta de de 98 99 até chegaram fazer um campo né fizeram uma parceria no quilômetro um pouquinho antes ali de de onde é o atual ct da base hoje né mas ficamos só só uma temporada ali né mas não andou para frente também né pegamos nossos longos lugares lugares longe assim como estrela da saúde né até pro até mesmo aqui em tapicirica na na minha cidade chegou vim treinar algumas vezes né e lembrando no nome do campo ali no no jardim colombo é o rebouças né é o campo do rebouças ali que tem até hoje né hoje eu fui tem tem pouco tempo que eu fui né é ali no no jardim hoje tá um campo sintético né e completamente diferente do que do que era antes era um campo de terra mas era baixo agora tá 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 alto sintético tá bem tá bem bacana ali o campo do campo do rebouças ali foi o campo que os campos que eu treinei né na base no período que eu tive aí durante 13 anos acho mais ou menos show de bola o simplício legal cara é legal saber que são paulo investiu né cara já hoje tem cotias também não tinha não impediu de formar grandes jogadores né cara eu acho que o fábio simplício foi um grande jogador que até assim na minha visão cara aí você me corrigir se eu tiver errado foi pouco valorizada no Brasil né cara a sua carreira na Europa foi muito mais foda né na Itália assim quando você saiu acho que você saiu na época do Cuca e tal mas jogou muito aqui no São Paulo desde a base né cara jogou conta um pouquinho sua experiência da base e a transição para o profissional o fábio como que foi feito isso daí foi tranquilo para você se na época tinha alguns jogadores ali na base que não conseguiram vingar no profissional que eram grandes talentos que acontece muito isso nas gerações né Fábio ah com certeza eu eu vim assim de um grupo muito forte né cara nosso grupo é nós mantemos um padrão ali de jogadores permaneceram junto né depois chegamos no profissão profissional que era o Jean Zagueiro Júlio Santos Gabriel Cacá Júlio Batista o Arisson Márcio é o Alain Fábio Aurélio Edu aí tem uma um pouquinho da galera da geraçãozinha um pouco antes né que o Edmilson o Edmilson o Alvaro Fabiano então nós viemos ali de um uma geração assim é bastante vitoriosa né bem dizer foi um período é cinco anos morando né debaixo da arquibancada do Morumbi período maravilhoso que eu tive na minha vida no portão quatro ali na escadinha ali no girassol que que a gente né chama sempre chamava né sempre ali de quem subiu aquela aquela escadinha se tornou jogador de verdade né então pegamos aí essa essa fase né muito boa né com grandes treinadores né pegamos grandes treinadores na base peguei o Pita né é o Guto Ferreira Milton Cruz Milton Cruz o Milton foi o Milton ele teve um uma uma trajetória muito grande que o Milton foi sempre ali né né o interino né ele ajudava muito né a a subida do do atleta né então Milton ele que dava esse suporte quando a gente principalmente no meu caso né quando eu subi né ele deu muito muito suporte pra gente pra mim pra pra todos os meninos ali né que quando ganhou São Paulo de 2000 né foi uma galera assim que é um time muito forte né então assim só que não subimos todos juntos né na época teve algumas divisórias ali e depois que veio a subir Kaká veio subir Renatinho tantos outros jogadores né mas no no a princípio na 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 aquele período ali subiu só eu Jean né e o e o Márcio goleiro né e o Alain e foram os únicos atletas assim que a princípio subiram né com 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 Milton né que deu esse suporte muito importante para gente mas tive também Gilberto Sorriso é roxas tantos outros aí que nos deram suporte bacana para chegar até o profissional show de bola Castelox vai lá meu amigo sei que você tá louco para fazer a sua e não eu vou aproveitar que ele falou da galera que ele que mais uma vez obrigado Simplice por estar aqui com a gente é uma honra imensa né é feliz demais você tá aqui com a gente é história para mim que tem muito viva a imagem de seus suas tretas com o Diego a gente vai falar daqui a pouco porque o pessoal também quer saber muito disso a gente também quer saber muito disso mas eu vou lembrar que você falou do Pita falou da galera que você trabalhou que é o Pita o Silvio ou Milton Cruz teve o Levi Kupi também se eu não me engano né e o Guto Ferreira mas eu vou aproveitar que não tem muito a ver com São Paulo mas eu eu vi você falando em uma em umas entrevistas que teve uma 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 época do carnaval aí que o Guto te te deu uma chamada por causa de um carnaval que durou mais tempo do que devia então para gente começar com essa resenha mesmo não tendo São Paulo então vamos falar para gente um pouquinho dessa história aí porque eu achei legal eu acho legal trazer para gente aqui isso aí quase que me custou a minha permanência no 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 clube né na verdade foi é foi uma época de carnaval e o e o grupo né decidiu né é isso deram no 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 caso ali até tipo uma a quarta-feira e o grupo falou não vou ficar até sexta né e pronto e acabou só que entre nós não falamos com o treinador não falamos com nada e nisso o Guto né tava aí no que o Guto é disso de Piracicaba e tínhamos um lateral direito né o Danilo e hoje mora em Santa Catarina né é pegou a carona né e nisso papo vai papo vem e sem querer o Danilo soltou né que a galera ia voltar na sexta-feira e o Guto não marcado para vocês voltarem na quarta vai ser na quarta e pronto acabou e acabou e fim de papo e nisso todo mundo já peguei já tinha pegado o bonde tinha tinha ido embora e eu não e na época não tinha telefone e aí quem conseguiu se comunicar comunicou e conseguiu voltar aqueles que não tinham voltamos na sexta todo mundo absoluto pensou que tá todo mundo voltou na sexta né e os caras já estavam treinando os caras já estavam treinando três dias bem traíras hein cara bem traíras os caras da cara foi assim eu só lembro quando eu cheguei com a minha minha mala minha bolsa tudo chegamos ali no morumbi né o pessoal tudo porque a gente treinava os físicos a gente treinava ali na naquela pista né do morumbi aí eu cheguei ali pra vi todo mundo os caras treinando falei ué aí o Guto só me olhou e falou ó salinha do seu Sérgio Bragança o diretor na época né ó aquilo ali foi pra mim foi um eu falei meu Deus do céu vamos ser mandado embora cara aí fui lá falei com o Sérgio Bragança tudo tomei uma suspensão de duas semanas mas graças a Deus não fui mandado embora só que esse carnaval aí me custou cara cara que eu perdi alguns jogos né da da porque a gente não a gente não a gente só tinha o paulista pra gente aparecer mas não tínhamos Copa do Brasil como tem hoje as competições então assim é o que ia fazer a gente é sobreviver no clube ou não era se a gente ganhar os campeonatos paulista é ganhar uma uma taça São Paulo porque se isso não acontecesse a gente ia ser mandado embora isso era fato chegasse o ano que não é que chegasse ali não ganhasse nada tanto que muitos ficaram pra trás né por causa por causa disso hoje já tem várias competições né hoje a molecada aí tem 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 um muitas oportunidades a mais que nós então a gente aí eu fui subir travado lá por é para falar com diretor mas graças a Deus coisas né só deu uma suspensãozinha perdi alguns jogos do campeonato depois eu recuperei que bela história hein cara são dois dias a mais de carnaval que tem que ter valido muito a pena né tem que te dar muita bagunça o época de de menino 17 16 17 anos era era muito gostoso lógico quem nunca quem nunca se atrapalhou no carnaval todo mundo aqui tenho certeza o Fábio Chessy meu amigo que tenha mais cara que que se atrapalhou em carnaval já fala aí olha olha não pode falar como tá casada mulher tá assistindo o problema é rapaz ó festa festa de casamento daqui uma semana você me solta um negócio desse mas eu tô falando anos anos atrás que você nem conhecia sua esposa que é isso bom Simplício primeiro lugar prazer muito obrigado por você estar aqui com a gente no no santo papo e cara a minha pergunta é voltada para base também a gente conhece sabe muito bem a história de todo mundo que jogou com você e estourou né mas eu queria voltar um pouquinho no tempo e queria que você contasse para gente enquanto tava lá na base ainda sem sem ter subido quando tava naquela expectativa quem que era o o craque do time aí se teve alguém que você imaginava que explodir acabou não não explodindo a cara o nós tínhamos os nossos meias eram muito bons né nós tínhamos o arisson né que depois veio o caso ali que ele não não pôde né tá ali na naquela naquela chamada quando foi chamado o cacá né que o cacá ele foi ele acabou vindo assim né para o profissional é porque os meninos estavam jogando a copa são paulo né e e nisso hoje nós precisávamos de um jogador né para para compor o eleito para né para tá trabalhando ali no na preparação dos jogos os finais e o arisson era a bola da vez né era um jogador assim que tinha uma certa qualidade era o nosso meia batedor de falta tudo e nessa ele não não pôde vir aí foi ver o cacá treinar no trabalho profissional né e aí aconteceu tudo isso aí que você durante esse período todo aí na carreira do menino mas fora não mas fora o arisson né tinha o meu cumpade né que é meu padrinho de casamento de casamento fábio montesini que hoje mora é no catar né virou shake tá trabalhando lá nos emirados é tinha o igor cara igor aluísio tinha uma rapaziada assim que era que era fora do normal e hoje nós temos um dos nossos grupos né tem o grupo 79 tem o grupo da taça tem o grupo 78 grupo do 77 76 e eu tô no grupo do do 78 e do do pessoal da taça né da taça de 2000 e tem a galera 78 que é né um ano mais novo que é ali tem o tal Fabiano tem tem uma galera né que ficaram aí um pouco para trás que tinha muitos talentos né mas acabaram ficando um pouco para trás mas foram meninos aí que se dedicaram não só na bola mas como no estudo né cara fundamental né cara fundamental isso dia que que todo mundo acordar para isso vai ser muito mais bacana com certeza cara porque não venceram na bola mas hoje nós temos doutores temos é de advogados é um grupo sensacional de rapaz assim de senhores né pai e família hoje que que se formaram em uma outra profissão estão bem sucedidos graças a deus e sempre que a gente se encontra no fim do ano é um pecado né que nós estamos aí a três é dois anos aí sem poder fazer né nossos encontros que a gente sempre faz né e esse ano não vamos conseguir fazer de novo devido à pandemia mas o ano que vem se deus quiser estaremos nos reunindo aí no fim do ano e matando aquela saudade boa imagina bagunça e velho essa galera é puta que eu pariu ô simplício todo mundo aqui cara imagina a gente aqui o a galera que tá no chat qual foi o seu gol mais bonito com a camisa de são paulo todo mundo tem na cabeça aqui mas eu queria que você falasse qual foi o gol mais bonito seu com a camisa de são paulo e falasse sobre esse gol vamos ver se é o mesmo que a galera tem na cabeça cara assim pela proporção cara o gol de calcanhar a corinthians e se não tem como falar é falar que não foi né devido a minha consciência fazer aquilo né aquela aquele gesto ali e e mais assim pelo fato nesse jogo eu tive participação praticamente nos três gols né que no primeiro gol a falta que o Rogério bateu eu sofri né que o gol do Diego Tardelli aí logo em seguida eu cruzei a bola o Carlos Alberto fez gol de cabeça e no final fiz o terceiro então assim além do gol tive uma atuação assim porra muito bacana né que a gente às vezes gostava né gente não né mas assim os familiares né é as pessoas que que mais sofrem né nos momentos aí que a gente tá ali dentro do campo e gosto né dos jornais aquela coisa então minha nota no jornal ali foi lá em cima e eles ficam tudo feliz hoje eles têm as recordações que guarda isso é gratificante demais eu acho que se existisse o santo papo nessa época você tiraria uma nota 10 aqui com a gente fala aí Castelo não inclusive a gente tá falando desse gol histórico e tem uma história aí que o Fábio Simpício passou uma semana sem pisar em casa por causa do irmão e aí rola uma história de que o irmão dele corintiano aí não ele tava no estádio cara ele não quis voltar com a gente não porque ele assim no é a minha família a gente já ficava ali na vermelha né nas numeradas e ele pegava ele sentava bem distante cara ele ia quase lá perto da amarela lá e não ficava perto da galera né ele não ficava não de jeito nenhum cara e até hoje a gente comenta aqui essa semana mesmo nós temos um grupo aqui né hoje é nós temos nosso time aqui os barriga cheia né que hoje nós estamos tudo cheinho né e o meu primo foi e lançou lá no grupo né cara poxa já deu uma repercussão danada já tá um ebuliço aqui esse fim de semana já promete papelada no fim de semana ai boa velho é lá irmão corintiano e você são paulino graças a deus graças a deus são paulino ô galera vou dar uma passada no chat aqui ó a galera fica triste comigo aqui ó o jorge mandou bom boa noite o anderson mandou salve galera boa noite também olá foi aqui boa noite esse era raça demais aliás a galera enaltece muito aqui tudo tudo que o simples entregou simples obrigado um hold mais um manto conta que contou já contou já já me antecipei aqui contou me lembro quando se fosse hoje daquele gol olá galera curte vai mais um gol de letra olá valeu simplício por sempre respeitar o manto tricolor olá o leozinho a galera aqui mandando mensagem todo mundo agradecendo simples você sempre tem honrado a camisa de são paulo você sente assim cara você sente como que é um torcedor cara vou fazer até um paralelo muito louco aqui um torcedor que vai jogar no seu clube de coração no seu caso que todo mundo reconhece que você honrou a camisa para caralho tá ligado todo mundo fica feliz para caramba você tá aqui com a gente a gente tava cara até emocionado de ter você aqui com a gente né e aí eu vou traçar um paralelo assim que o castellox castellox me permita que eu trace o daniel alves cara que é um cara que diz que é são paulino né que entregou que entregou para o são paulo são paulo ou fábio explica essa história não estraga o problema não cara a gente tá a gente tá a gente tá falando de ídolos que respeitam são paulo ele faz isso com o fábio simplicio não é não merece isso não é complicado assim né é eu eu assim momento que eu pisei até o último dia que eu saí ali cara é que assim tudo hoje que eu tenho né graças ao são paulo não é independente se eu fui para fora é mas se eu fui é porque o são paulo me proporcionou tudo isso e os mestres que eu tive na base cara os mestres as pessoas que eu tive então assim é eu tive um legado no clube né Daniel assim beleza torcedor teve uma mera passagem né não teve esse processo que eu tive de pegar ali na época a gente chamava de fraldinha né categorias menores eu peguei fraldinha até o profissional então tive um processo né um processo muito longo que isso assim nos dá capacidade de 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 gostar e amar de verdade o clube né isso assim não que eu tire o mérito dele né de mas assim ele não teve esse processo né essa convivência que eu tive com o clube não teve então ele teve só aquela coisa de torcedor né que depois chegou vim né a jogar o clube mas não não tem um não aquele processo de de dormir como eu falei é cinco anos lá dentro entendeu então é um é um pouco diferente e às vezes os números também falam mais alto né isso quando o ser humano quando é tocado no seu bolso acaba virando é uma outra pessoa então talvez possa ser o caso né e que vem aí atrapalhar a essa saída do Daniel do São Paulo não é isso você tem história né cara desde a base tem história com a camisa de São Paulo não dá nem para comparar né cara que eu tava falando só a questão do 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 torcedor né e o Fábio uma coisa que agora é a gente tem como técnico simplesmente Rogério Senna né cara um mito que jogou com você não sei se ele morava embaixo das arquibancadas também quando você morou mas ele sempre diz que já morou ali embaixo das arquibancadas não sei em que época como que era esse relacionamento com o Rogério cara ele sempre foi um pouco mais como quem foi esse cara predestinado como que era o Rogério recebendo os caras da base conta um pouquinho do do mito né que o Casteloques aqui fica meio puto quando eu falo mas é o mito eterno velho o treinador eu fico ou vai me complicar com simpício nunca mais ele vem aqui velho explica para ele que é o treinador ainda né cara o Rogério ele passou assim não só o Rogério mas como o Denilson Caio Ribeiro tantos outros jogadores né que tiveram sucesso no clube passaram ali né pelo pelos alojamentos né dentro do estádio mas o Rogério assim cara pra mim foi um cara muito importante me ajudou muito né é só ali em questão da minha saída né que não não se posicionou muito muito mas também não é ele né ali foi mais é caso caso meu é uma coisa particular do jogador então mas no momento que eu pisei né no CT comecei a treinar com o pessoal profissional foi um cara que ele abraçava ele ajudava aconselhava muito né pedia para que a gente tivéssemos para que nós né tivéssemos personalidade né assim como ele sempre foi aquele cara que se posicionava eu eu era um dos jogadores da base né que quando tinha as reuniões eu era um dos poucos né que participava das reuniões então isso assim através dele né através da personalidade dele que fez com que eu partisse também ser aquele jogador aquele líder é no período que eu estive ali então assim é eu desejo o maior sucesso para ele principalmente agora né cara agora eu acho que tá com o pessoal certo por trás né para dar o suporte talvez que ele precise o Muricy é um cara é excepcional que tá tá ali nos bastidores é um cara que que joga com o time de verdade tem o Milton Cruz para dar para dar um suporte e quem sabe aí futuramente talvez um Kaká também que pode estar pintando aí nessa comissão também aí não sei Boa Simplício e você cara você tem vontade de trabalhar com futebol se você trabalha como é que é essa parte ou chega Cara eu assim nesse período né que de pandemia de não poder né fazer tá podendo sair eu fiz alguns cursos né fiz curso a gestão então é porque assim eu pego um desejo é fazer a gestão de um clube futuramente né hoje e hoje eu sou empresário né nós temos uma empresa de agenciamento atletas né com atletas tanto aqui no Brasil como fora e mais assim o sonho né que que eu tenho assim assim é ter um clube na minha mão então assim eu tô 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 novo ainda tô pesquisando tô analisando muito vou nos clube converso com os diretores né vejo as estruturas mas a ideia futuramente é partir aí porque como tá no sangue a gente gosta da mesma forma que eu tive as oportunidades quero dar também né né as oportunidades para aqueles que que não tem tanto acesso né como principalmente a molecada aí das das periferias né que a gente sabe que tem grandes talentos mas não tem as oportunidades que que merecem e merecem né então é isso é o meu intuito aí futuramente de poder tá fazendo essa parte fora dos gravados Boa Simplício muito nobre muito importante cara muito importante importante demais galera vou fazer a pergunta que todo mundo tá querendo fazer através do meu amigo polonês aqui que doou 10 reais no canal e falou o seguinte Fábio sou seu fã você é um dos meus ídolos e me lembro bem do dia que mostrou todo respeito quando intimou o Diego aquele dia ganhou o meu respeito abraços e abraços a vocês do Santo Papo Tricolor o dia que o Diego pisou no símbolo de São Paulo em pleno Morumbi o meu amigo Simplício me conta sobre aquele dia lá por favor que tá todo mundo querendo saber desculpa Castelo que tirei essa pergunta de você né Bruno não isso aí é tá tá todo mundo querendo saber né e nada mais do que o Simplício para para contar essa história aí você é o dono do programa você pode tudo mas sim obrigado a cara ali é eu não sei que aconteceu com esse menino na época né é o jogo tava muito bom a nosso favor a gente a gente poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo tivemos inúmeras chances para já definir o jogo e só que cara ele estava né a molecada não tinha tanto compromisso né na época ele estava porque botaram a molecada ali e falava mesmo vamos lá e eles eram terríveis cara um time ali que deu trabalho e molecada que assim é tirou um pouquinho nosso sossego e no jogo ali a gente acabou também né dando um mole danado dois a zero ganhando o jogo é com jogador a mais e aí do nada pô fizemos cara crescer tomando um gol besta aí logo na sequência o cacá expulso aí onde vem aquele pênalti cara eu não entendi nada né é aí o danado lá foi bater o Rogério pegou né só que o Rogério gostava de se adiantar um pouco né a gente até comenta covar o Rogério não ia passar em branco de jeito nenhum que o Rogério se adiantava sempre e pô e pô e ali no aquele calor do jogo aquela coisa toda e já no jogo a gente né já se pegando muito ali muita muita marcação muita e pô no que saiu o pênalti o segundo né que mandou voltar aí ele bateu aí ele bateu e eu tava né numa posição assim né atrás do gol atrás do gol ou não atrás dele e vi que ele não correu pro lado da torcedora do Santos né eu falei cara por onde esse moleque tá indo cara eu falei né porque a gente eu assim eu tomei eu fiquei muito 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 puto no dia porque assim a gente não podia cara a gente na fase moleque a gente não podia pisar no no nem no campo nem no gramado o máximo que a gente podia pisar na naquela naquela pista lá que a gente corria igual os condenava ali nos treinos físicos pô e esse moleque ele me sai um pouco pra aquele lado ali da nossa torcida eu falei caramba não tô entendendo mais nada pô no que ele subiu no símbolo eu falei não aí já aí já passou do limite aí foi que pô já saí disparado ninguém entendendo nada do nosso time depois que os caras caíram na real que o cara tinha subido né porque eu eu parti depois que eu fui ver olhei pra trás não tinha ninguém eu falei cara eu falei cara eu falei pô o guerreiro me deixaram tudo sozinho e eu parti no que eu cheguei mais próximo dele e já tava as duas torres parada na minha frente que era o Alex e o Alex e o Elano e os caras pararam na minha frente não aí o tio também o atacante Alberto também os caras chegaram ali e ele correu pra trás e ficando aí pular e ele continuava pulando e eu falei cara aquilo ali me tirou do sério e o Robinho foi também né cara aí pô o engraçado que depois né nos encontramos na seleção e o Robinho né cara aí no dia pô eu cheguei eu cheguei eu cheguei primeiro né na seleção lá no hotel aí o Robinho chegou depois né cara pô no que ele me viu ele falou simples só aquele dia só foi o Diego hein que pisou lá eu fui lá só pra tirar ele eu não tive nada contra eu falei não cara já passou já foi pega mais nada não mas foi cara foi um reboliz da hora daí depois graças a Deus né nós tivemos a sorte também de de fazer o terceiro gol ali com o Ricardinho de pênalti né inclusive depois eu até dei uma dura no Ricardinho eu falei pô fui lá tirar o cara do gradudo do escuro depois vocês vão lá comemorar agora é fácil né porque vocês não foram junto comigo da hora mas foi foi bem bacana cara foi uma experiência assim não não fui assim lógico né para agredir porque assim nós sempre fomos ali para incentivar que as pessoas pudessem né ir no estádio sem violência e a gente tava vivendo um período já bem difícil com ter mandar jogo para o interior por causa das das guerras das torcidas aquela coisa então assim foi mais né um uma chamada de atenção para que aquilo não viesse mais acontecer do que uma agressão né mas que deu vontade de dar um tapão na orelha certeza velho aliás a galera hoje no no twitter que eu não sei que você tá aqui teve o Márcio cara que deve tá aqui também no chat ele falou pô pergunta se ele ficou com vontade de dar um soco na cara tá respondido velho ficou não rapidinho eu vou colocar aqui já que o simplista falou do Ricardinho velho eu vou colocar pergunta aqui do portuga meu amigo que mandou cinco reais para o canal aí que beleza simplista tem o DNA tricolor respeito muito pergunta para ele Marcião se realmente houve problema no elenco com o Ricardinho trezentinho tinha isso abraço portuga teve problema na época se falava disso né que acho que ele chegou ganhando ganhando uma grana né cara o Ricardinho chegou assim com uma certa valorização né era um excelente jogador para mim particularmente foi um cara que me ajudou muito a vinda dele me fez com que eu ganhasse também né a bola de prata em 2002 tínhamos um grande meio-campo né se falava o melhor meio-campo do brasil né na época só que é sempre aquela coisa quando as coisas não começam a andar bem né alguém acaba sendo alguém acaba pagando o parque né inclusive foi um ano muito bom com a gente assim de início né nós saímos disparado no brasileiro né números de ponto ali o time era era muito bom nosso meio-campo era muito forte né e a gente assim e mas só que quando chegou né é a eliminação aí já também já era ver alguns boatos né que é ele tava ganhando mais que o Rogério teve algumas especulações só que assim a gente não entre nós nunca falamos né questão de valores né só que assim às vezes as coisas saem para imprensa os caras acabam acabam sabendo e aí né ficou aquela coisa aí teve um momento que teve uma panela lá no clube que foi que tiraram o Ricardinho mas não falei foi mais assim é questão pessoal dele mesmo né é aí até falar ah pô o Ricardinho brigou com o Rogério questão de 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 quem vai ganhar mais né que vai ganhar menos mas acho que foi mais assim em questão dele questão contratual talvez né alguma coisa entre ele e aí o clube né em questão de contrato que as coisas não andaram certo e acabou né se saindo do do clube mas não teve assim nenhum atrito né né entre jogador e outro por causa de de valor porque cada um tem o que merece né então se você tá ganhando aquilo e aceitou você tem que né prosseguir até você ter uma remuneração talvez no próximo contrato uma possível convocação para seleção olha aí tá explicada velho essa polêmica aqui durou anos aí todo mundo fala não teve nada aí segundo o Fábio sim que beleza Marquinhos fala aí favor fala aí mas é simples né mas sem querer jogar lenha na fogueira né o São Paulo contratou esperando o Ricardinho do Corinthians esse aí não foi entregue né cara ele jogou muito menos bola no São Paulo do que no Corinthians bem indiscutível não não dá para a gente parar para pensar em algo diferente né porque o Ricardinho quando ele tava naquele naquele meio-campo do time de Itaquera lá com Marcelinho tal acho que era o Gil outro da da esquerda os caras jogaram muita bola né na com certeza era um time meio-campo era muito forte deles também né aquele período acho que 2000 né onde ali o Mundial então era um time forte era era ele Vampeta em com com um meio-campo muito forte então assim só que eles ganharam o título né então e essa questão é no nosso caso fizemos até um grande elenco time era muito era forte bom só que quando chegou no mata-mata deixamos para trás e sabe não tem título aí alguém vai ter que pagar faltou um pouquinho de Osvaldo de Oliveira ali simples faltou um pouquinho de como eu posso dizer sem ser desagradável de criatividade do nosso treinador cara assim a gente a gente também tem porque a gente entra no campo né o treinador lógico determina as coisas só que assim ali dentro se você a gente não 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 executa da forma que é preciso aí a gente fica e ela fica na mão cara aí é todo aquele trabalho feito durante o ano que sim foi um bom trabalho mas se não conclui com o título não é um bom trabalho certamente eu prometo que eu fico quietinho depois dessa um único comentário a gente tinha que tinha que gravar isso que o Fábio acabou de falar e repetir eu falei toda hora no no jogo no no elenco de hoje porque é muito engraçado né a gente acha que o que o treinador ele é o único responsável e é o que o Fábio acabou de falar que entra lá para jogar bola são eles né com certeza acho que é o treinador sim lógico é o cara que que convoca que escala o o elenco né mas assim quem entra são os atletas ele o treinador ele a gente tem a semana inteira né para executar fazer a gente a gente estuda tem um estudo tem 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 toda uma trajetória que é passada para a gente né então assim a gente não pode deixar a bucha só para o treinador né a gente lógico nós nós como atleta a gente tem que assumir essa posição porque é nós estamos ali dentro do campo ele tá do lado de fora só orientando o que a gente precisa ser feito e se a gente não faz ontem o clube fez um pouquinho melhor se dá não se dá sempre bem na no final da partida muito legal o Fábio só mostra a grandeza do simplício velho tá vendo né os jogadores têm sua responsabilidade também o castelox antes de você cara deixa eu colocar uma aqui do chat que tem a ver com a história do dos grandes meio campos aí né dos times então o Anderson Brás perguntou o seguinte não deixo não deixo não qual era o jogador dos rivais que te dava mais trabalho para marcar no meio de campo a cara tive é nós temos uma geração aí dos verdadeiros número 10 né e hoje nós não temos mais então é você hoje você tem hoje né nosso clube aí o Alex Alex porra era fora do sério Alex em 2003 com cruzeiro os cara meu Deus do céu era um era uma máquina você tinha Ronaldinho Gaúcho no início né antes de ir para a Europa era um jogador fenomenal é Juninho Paulinho Pauli é Juninho Pernambucano você tinha quem mais ali de bom Felipe né tinha jogadores assim excepcionais né então nomear um só é é difícil nós tínhamos né do nosso lado o Kaká né até mesmo um período o Leonardo né então assim eu joguei uma época uma geração que tinha os verdadeiros camisas 10 né então até até mesmo na Itália né cheguei na Itália joguei contra o Totti contra o Del Piero contra o Badio então assim hoje né já não tem né muito assim que hoje hoje os 10 estão jogando um pouco para as beiradas né então esses jogadores aí citados era realmente aqueles cara que e faziam a diferença nossa verdade não mas olha isso cara tinha muito mais craques né o futebol para mim principalmente o brasileiro cara tá numa decadência você vê a seleção né não nem se compara com as seleções da época do Simplício não tem comparação não tem acho que é o Neymar assim que é extra classe o resto para mim é tudo comum não sei nem se o Simplício concorda com isso Castelox pode falar cara não eu tô tô dando uma lida em algumas coisas que eu não tenho eu vou voltar um pouquinho lá no começo lá Fábio quer dizer no começo não na tua saída do São Paulo é tem meio que uma ligação com com o Cuca que foi o cara que te deu mais oportunidade mas também foi o crucial na tua não renovação é e qual foi o sentimento daquele momento lá de a saída do São Paulo? Ah com certeza cara aí o Cuca assim ele tem uma porcentagem muito grande muito grande muito grande a minha saída que foi um cara que falou uma coisa e depois fez né então você agradeço muito né e a minha saída depois eu tive aí é uma longa passagem no futebol futebol europeu e na Ásia muito boa com deixei assim uma recordação muito boa por lá graças a ele mas assim eu não queria ter saído São Paulo jamais jamais assim que né eu tava tava bem tava feliz independente né de de questão de que são de título ou não mas eu tava vivendo um período muito bom só que cara a gente hoje hoje a gente consegue entender mas na época você novo você não quer entender que tem que ter as mudanças tem que ter mudança de diretoria tem as renovações então assim hoje eu consigo entender um pouco melhor né a cabeça da diretoria da época a cabeça do Cuca que às vezes o cara também tá ali mas sofre uma pressão da parte de cima né então que assim no caso eu não fui ali não pedindo nada absurdo para o clube porque nós como quando a gente vem da base nós temos hoje hoje completamente diferente da base estão ganhando os seus contratos já faz contratos ganhando quase 50 60 mil reais 70 e a gente tinha nossos tetas nosso era de 3 em 3 mil reais na época e não podia isso assim eles queriam levar isso ao profissional só que eu falei pô agora profissional acabou não sou mais é jogador da base hoje eu sou um atleta profissional e eles queriam que eu continuasse no mesmo padrão né e nisso já tinha né feito tantos jogos pelo clube né tinha já já tava ali né consolidado como um dos líderes né da do clube então eles estavam querendo me tratar como um jogador jogador de base eu falei não e agora eu quero que vocês me tratem como porque de contratação para seleção aquela coisa toda não quero que vocês me tratem né como qualquer jogador que vem e qualquer um que vinha vinha ganhando sempre mais que nós e a gente e eu sempre jogando a cara vinha para o nosso lugar ganhou no absurdo só que no final das contas eu jogava eu eu falei não mas aí tá errado aí chegou o momento que aí foi quando eu conheci o Gilba Rinaldi que até então assim não tinha fui ter empresário não como com 20 anos 20 22 entendeu mas o empresário o empresário que eu tive na época era empresário que assim eu tive o pessoal que era da 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 Lang Aslan né era uma marca na época né que pô a gente gostava né de às vezes no programa aí eles dava a marca ali para divulgar então eu fiz um contrato com os caras de 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 mar de roupa que aí eu me vestia e vestia também meus pretinho aqui em casa entendeu então assim não fiz não tinha aquele empresário para chegar ali né bater de frente e tal e reivindicar meu meu direito eu fiz um contrato com os caras foi pelo menos assim meus pretinho lá da bonitinha todo mundo com a roupinha bonitinha e tal mas assim de cuidar da das minhas coisas menos cara nem nem chegava lá no morumbi lá no ct lá para conversar entendeu aí depois eu peguei conheci o Gilmar aí o Gilmar sentou aqui com o pessoal falou ó no São Paulo você não joga mais aí daqui desse dia para cá falei puxa vida aí eu desarei para mim meu mundo desabou cara quando ele veio com essa notícia que eu não jogaria mais no clube eu falei putz se sair do ct assim olhar para trás para mim eu não vou jogar mais aqui cara putz ali ali assim aí o meu mundo desabou aí ele pegou e passou uma semana e aí você tá preparado para ir para fora do país eu falei pô Gilmar nunca me preparei eu preparei para jogar no meu clube jogar fora para mim era uma coisa assim que sei lá depois de pegar uma seleção alguma coisa assim agora antes aí falou se prepara que você vai para Itália falei pô aí eu comecei a atras de dicionário porque até então a gente se estuda ali o no básico inglês da escola agora italiano que escola que vai vai te dar o estudo italiano aí eu saí atrás de dicionário aquela coisa toda foi pô Gilmar é mesmo que eu vou para Itália falou você vai para Itália aí foi que eu peguei aí acabou meu contrato acabei indo embora né cumprir né o contrato todinho esperei acabar o contrato e acabei saindo de graça do clube mas eu queria só completar porque o Fábio falou um negócio que me chamou atenção é você falou que o Cuca prometeu algo falou algo que não cumpriu você pode citar o que foi dito para você naquela época assim não lembra foi ali a questão do que tem aquela hoje eu não sei quantos jogos né que você pode jogar antes de ser transferido para uma outra equipe né então assim eu já tava até para para cumprir esses jogos só que assim eu tinha tinha propostas né caso eu não ficasse no São Paulo é eu tive idade para o Flamengo para o Cruzeiro na época até o próprio Santos teve uma cogitação e eu cheguei fui bem claro né eu falei professor é você tem e projeção para que eu possa permanecer né até o fim do campeonato porque meu contrato tá acabando então tá aquele impasse se renova ou não renova que que você acha né que que eu faço não você é jogador de seleção você tem que ficar aqui você vai jogar e aquilo e tal eu falei ah beleza né cara aí eu fui nas palavras dele joguei foi só jogar o jogo no outro tava na tribuna depois nem sendo mais convocado eu fui treinando separado treinando separado treinei um mês separado cara e fiquei um mês treinando lá no CT mesmo chegava tipo ia ter treino nove horas da manhã eu tinha que chegar sete horas sete e meia tinha que estar fora do CT e não podia falar com imprensa podia falar nada aí fiquei um mês desse jeito aí tipo treinei na tarde tinha que vir de manhã então eles não deixavam que eu cruzasse né para que eu não falasse eles não queriam que eu falasse me expressasse né aí até o pessoal da imprensa o Juca na época né o Felipe é não eles me barravam eles não deixavam falar de jeito na imprensa aí e teve um dia que eu driblei aí eu falei não tenho problema porque o Cuca falou que eu tinha problema psicológico tava problema psicológico e eu falei não não sou louco pô sou louco aí foi que eu soltei a nota soltei na imprensa que o Cuca era para mandar da diretoria aí se cobrava aí teve esse desligamento aí aí eu fui embora eu imagino que você não tem amizade com o Cuca hoje eu não tenho simpatia total mas foi sacanagem né cara você chega para o cara ó a pena que os outros estão muito longe aí mano eu queria que ele ganhasse brasileiro não olha só e o pior é que ele saiu logo na sequência né é ele saiu de São Paulo logo na sequência né Fabio é não durou muito tempo cara não durou muito tempo não e assim e tem uma outra história se você for puxar a história do Toro Toro foi um volante que jogou no Flamengo aí depois acho que foi para o Atlético Mineiro cara ele fez a mesma coisa que o Toro a mesma coisa o Marquinhos na época né o Marquinhos era o Marquinhos hoje ele é retor do Havaí loirinho né isso o Marquinhos assim o jogo nós iam se caldas na semifinal da Libertadores e tirou o Marquinhos no primeiro tempo e o Marquinhos tinha um contrato que se ele acho que se jogasse é tal tantos minutos do jogo automaticamente o contato do Marquinhos renovado na época e tal e o Marquinhos no primeiro tempo sabendo dessa situação do garoto e o Marquinhos foi um dos das pessoas que ajudou o Kuka a ser lançado no futebol você vê o caráter caramba pesado hein pesado Kuka não precisava né aí assim não tem nem explicação né o cara fazer esse tipo de coisa com os jogadores sei lá eu não entendo tudo no meu coração o mundo da bola é muito sério que se a gente enfim é muita resenha que tem é né cara acho que a gente não faz nem ideia né brother das coisas que acontecem né mas faz parte faz parte o Fábio depois você foi do São Paulo você foi pro Parma depois você foi pro Roma e depois pro Palermo né não não eu fui pro Roma tá boa e você se considera aí do Roma cara qual que você ficou mais tempo lá no Palermo no Palermo no Palermo e quatro temporadas no Palermo duas no Palermo e duas na Roma aí quando tava pra completar o último ano de Roma eu fui pro Japão boa 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 ô Castelox quer fazer mais uma ô Fabião ô Fábio faz uma você cara é Fábio 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 ô Fábio ô Fábio vambora Fábio eu queria aproveitar que você que você falou um pouquinho aí da transição da sua carreira quando entrou o Gilmar Rinaldi e tal que foi quando meio que começaram a te respeitar mais como atleta pelo que eu entendi né enquanto isso cara em contrapartida a gente vê aí o Kaleri que hoje é um dos nossos maiores ídolos que teve a carreira dele pausada praticamente né meio pesado falar dessa forma mas que ele não pôde seguir o caminho que ele queria pelos empresários você acha que mudou muito o cenário do que rolava em 2002 onde meio que os atletas precisavam dessa proteção e hoje que os empresários atuam como dono dos jogadores a cara mudou mudou apesar que assim lá atrás né tinha o Hanfiger né que era um empresário assim o Pelé né que falava o Pelé dos empresários era um cara que tinha um poder muito grande era um cara assim que tinha uma força tremenda que eu tiro um pouco assim pelo Diego Lugano cara o Lugano com todo respeito o Lugano chegou no São Paulo o Lugano era ridículo cara o Diego Lugano era uma coisa assim bizonha sabe mas era ninguém entendia nada cara a evolução que esse cara teve de de superação de vontade e eu é um dos caras assim que eu tiro o chapéu cara o Diego Lugano porque meu você fala assim não esse cara não é jogador profissional cara não é jogador profissional então assim pra você pra você ver um pouco da força que alguns empresários tinham na época né assim e hoje hoje muito mais hoje assim é o empresário hoje certamente é são os caras que mandam um pouco no futebol hoje assim com certeza é os caras você vê muitos times aí que estão devendo para os empresários é então tem dever favores né muitos clubes grandes nosso próprio São Paulo inclusive né é então assim muito a merceda dessa rapaziada hoje assim eu me inculco eu tô hoje né na função não tô com esse poder ainda todo que esses caras tão sei lá um dia eu vou chegar lá mas assim tem tem a rapaziada aí que estão também bem à frente aí e é o que que tá mandando um pouco né no no futebol aí são eles a televisão né é principalmente nesse período que tivemos aí da 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 pausa né da da pandemia que se não fosse esse cara aí o futebol tava morto cara o futebol hoje certamente a gente já tá vendo coisas piores eu tava mutato né ó boa boa simplício é ídolo também no palermo boa velho simplício que teve uma passagem incrível na na europa né vamos ver aqui ó essa aqui do daniel sales ele tava aqui o simplício vou te explicar o daniel sales tava no meu whatsapp aqui falando assim ô Marcio pergunta lá faz a minha pergunta do chat cara e eu tava aqui procurando a pergunta dele né porque senão ele ia parar de me mandar mensagem simplício qual a diferença da torcida italiana pra torcida brasileira não tem cara não tem não tem ainda mais quando se fala de clássico é lá também o torno deles é uma coisa impressionante vão no sem treinamento é com uma batucada vão com tudo o negócio é é pesado aqui é porque assim é não só aqui mas de lá também tem os vândalos é uma coisa assim absurda a paixão né que eles têm eu assim joguei em Roma né por exemplo é Roma são 21 rádios pra Roma e 21 rádios pra palácio então assim uma coisa é um bom pardeio o tempo inteiro você você vive vive futebol intensamente é mais ou menos né aqui quando você tá ali perto dos clássicos né a vivência da semana aquela coisa toda torcedor principalmente próximo do de ganhar um título um time que tá ali pra ser rebaixado um momento né mais difícil os torcedores vão ali né chegou até um período né aqui no Brasil antes dos clássicos o time treinava no estádio a torcida ia ali né recentemente isso então assim lá lá acontece também cara lá o pessoal é bem bem caloroso e eu pude né vivenciar é o clássico né da 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 capital né que é Lazo e Roma e Palermo e Catania né no sul da Itália que é uma coisa também absurda cara é já chegado ali estádio estacando laranja tomate ovo então é assim não vejo assim tanta diferença não porque quando o negócio tá ruim lá também o caldo engrossa boa eu vou fazer uma pergunta depois você Casteloques que você tem umas perguntas boas aqui no roteirinho você vai ter que fazer hein brother só vou fazer isso aqui do Léo que é nosso brother eu nem entendi direito a pergunta para o Simplício se manda bem no Nihongo e o que é o show do Japão eu não sei que porra é essa fala aí Simplício eu também eu também não sei muito não passei três anos lá passei três anos maravilhosos assim muito bom mas sempre tinha ali um intérprete para nos ajudar porque para a língua do pessoal lá é difícil é difícil mas cara é uma das melhores experiências que eu tive no mundo da bola tanto para mim como para minha família em questão de educação de respeito né é um país maravilhoso cara maravilhoso para se viver que legal ô Léo depois explica que é isso aqui cara pelo amor de Deus que você deixou a gente tudo curioso fala aí Castelo Ox essas perguntas finais aqui do roteirinho são muito boas cara faça por favor não vou vou puxar agora aqui a o melhor companheiro de equipe que você teve Diz aí para a gente aí que você teve muitos companheiros de equipe tanto de São Paulo quanto você jogou o início da carreira do Cavani né jogou no final de carreira com o Bajo é teve o Kaká o melhor do mundo e aí para a gente qual o melhor companheiro de equipe que você teve no futebol cara é nomear um é difícil para ser sincero eu assim eu coloco a minha galera da Taça São Paulo que é o grupo que a gente tem até hoje aí molequeiro sensacional e o Amaury né o Amaury que jogou na Juventus jogou comigo lá no Palermo esse cara aí né é um irmãozão que que a bola me deu né o Doni né que hoje somos parceiros aí de negócios é tanto 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 tem um rapaziada assim que a gente sempre tem um carinho né que nomear um só é difícil eu consegui que às vezes a gente fala né dá para no futebol dá para contar nos dedos amigos eu consigo encher a mão porque eu fiz amigos de verdade na bola boa Castelox eu ainda é tem as três não não vamos vamos colocar o Fabão Fabão manda bala aí manda bala aí manda bala tô curioso também para ver essas três perguntas boas depois eu fecho aqui não e não e aí eu vou puxar aqui também ele passou por o Fabio Simplice passou por Parma Palermo e Roma né isso e aí eu queria ver também um momento um momento mais marcante assim na passagem pela pela Itália assim algum momento que você tenha em mente que falasse pô esse aqui é o é um dos momentos mais inesquecíveis que eu tenho óbvio que você pode falar que que os três anos foram as passagens dos três clubes foram muito especiais porque cada cada etapa tem uma sua importância na sua vida mas a gente quer assim um um crucial que você você tem em mente ah cara pra mim assim acho que o gol no derby né cara é Copa Itália eliminação da Lazio pra mim ali um mês um mês comendo comendo de graça por causa desse gol então então realmente pra mim assim foi um momento marcante boa velho boa e agora Fabão vai lá Fabão Simplicio esse daí no derby já tem o mesmo peso de São Paulo e Corinthians com gol de calcanhar cara é clássico você tem tem de estrela nos clássicos eu só não consegui comer de graça aqui né mas tem uma história legal do tem uma o o o o Massinho fala não tô só pra lembrar da história da Itália também porque a gente nem citou lá no começo mas é um complemento da história do 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 Diego é a história de que teve um encontro entre Diego e Fabio Simplicio na Itália e no túnel alguém ficou preocupado com algum com algum recado do Simplicio a gente nem falou sobre isso eu ia dar nele lá na Itália também com certeza no túnel Palermo e Juventus né é aí pô cheguei os dois times ali né pra entrar pro estádio com o túnel pequenininho aí eu fui cumprimentei o Felipe Melo pô beleza cumprimentei o Amaldi aí quando chegou no Diego falei cara cara não te peguei no Morumbi mas você pode esperar que hoje eu vou te pegar aqui cara e dei as costas né e os cara assim tipo eles pensaram que eu tava brincando aí eu virei e falei não cara não tô brincando hoje eu vou te pegar se eu não te peguei aquele dia hoje você pode pular que hoje o pau vai cantar né as duas primeiras do jogo já eu só levantei nem em cima falei eu falei pra você que ia te pegar e o Felipe Melo dentro do campo falou nego o negócio é o seguinte eu vou ficar do lado direito você fica do lado esquerdo assim não precisa nem eu nem você se deve ter faísca aquela coisa falei não pode ficar tranquilo que meu foco é só ele ali mas conseguimos né ganhar também o jogo fiz golo ganhamos 2x0 deles foi uma consegui né barba bigode cabelo tudo boa ô Simplício deixa eu te perguntar uma que rolou aqui no chat eu acabei deixando passar agora nem acho mais se você teve em algum momento na passagem na Europa ou até depois a oportunidade de voltar pro São Paulo cara você chegou a ter algum convite e até o Léo fala assim ó sente magro do São Paulo eu voltaria ao clube tranquilo se for convidado no futuro chegou a ter alguma oportunidade de voltar pro São Paulo não cara nunca teve essa cogitação me ligaram sim pra perguntar uma vez do Amaury o Milton me ligou né que teve um período e principalmente naquele período que a seleção tava assim precisando de um número 9 aquela coisa toda e ele tava vivendo um momento muito bom lá né aí o Milton entrou em contato pra saber um pouco dele o São Paulo tinha interesse né de trazê-lo e ele né por ser São Paulino é gosta do clube e só que não não concluíram né mas assim é pro São Paulo diretamente não ah entendi cara e aqui ó complementando sente alguma mágoa do São Paulo se um dia você fosse convidado pra trabalhar lá no São Paulo hoje tá na comissão técnica alguma coisa aceitaria tranquilo de boa ó rapaz eu tô me preparando viu eu tô me preparando não sei que quando pode acontecer isso mas é pra mim seria seria uma honra né cara seria é principalmente né o nosso lado assim de diretores até mesmo treinadores você vê poucos negros né exercendo essa função né então assim eu vejo eu tô me preparando principalmente nessa questão né porque a gente você vê hoje que é é muito grande o a distância né dos treinadores negros de diretores negros na frente dos clubes então é a gente tem que se preparar muito até o psicológico que a gente vê que é uma batalha ô Fábio que bom que você tocou nesse assunto cara é a questão do racismo no futebol né cara vou até perguntar um pouquinho sobre isso então cara na Europa no próprio Brasil cara recentemente teve notícia de um torcedor não sei se foi Série B que não sei se foi preso também que essa coisa não acaba né cara quero saber se você enfrentou esse tipo de situação se você acha que a coisa tá melhorando se acha que tá a mesma merda de sempre porque a verdade é essa né cara você falou da falta de oportunidade de alguns treinadores né cara a gente tem hoje o Roger né não lembro o outro então vamos aprofundar um pouquinho não é aquele de treinador fixo mas é o interino nós tínhamos ali o Cristóvão que desapareceu Andrade que ninguém ouve mais falar entendeu mas é assim é que a gente pede hoje você tem que se qualificar né o futebol pede pra isso por isso que aqui fora tento me qualificar bastante pra pra estar preparado pra todos esses episódios tanto no momento bom como no momento ruim porque a gente sabe que no momento ruim vem tudo que você pode imaginar né então assim lá fora né eu não tive né graças a Deus assim diretamente mas companheiros né africanos até mesmo o Juan um jogo nós e Lázio né o Juan zagueiro jogou no Flamengo é chegou né ter esse episódio e mesmo sendo com ele eu senti também porque eu tava dentro do campo né senti o eu senti o Adriano é todos os brasileiros ali envolvidos né sentimos na pele aquilo né que é uma coisa muito chata muito chata a gente vê é que tentam né mudar mas eu acho que é as punições ainda estão muito lentas deveria ser um pouquinho mais severas porque você vê que é uma coisa nós estamos falando aí é de muitos anos né mas muitos anos eu tô vivi isso no Parma em 2000 e vivi não né um amigo né colega africano em 2005 hoje nós estamos em 2021 quase 2022 né e a gente vê como você mesmo comentou tem pouco tempo né a gente viu o caso do do Celsinho do Londrina agora do 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 Marqueiro integrante ali da da comissão do time ali que jogou da da série B então é são coisas assim que a gente né não podemos abaixar a cabeça temos que continuar lutando né hoje nós temos na Federação Paulista né um um fenômeno né de poucos que é o o Mauro Silva né que vem fazendo um trabalho muito bom na federação e eu vejo assim com bons olhos um cara futuramente aí né a frente da da seleção brasileira que tem um caráter um respeito muito grande no meio do futebol é isso eu tenho que seguir jogava bola demais também cara como jogava bola o Mauro Silva jogava muita bola e na minha opinião cara só mais um pouquinho sobre esse assunto cara o que aconteceu com com o PSG né cara que deixou de jogar acho que é uma coisa que que sempre deveria acontecer cara pra mim acho que a única forma dessa dessa desse negócio acabar né velho eu ia xingar a única forma de acabar é assim cara jogadores saírem de campo velho pra mim porra foi um torcedor que xingou sai de campo meu foda-se foi um cara dentro de campo que tem isso também né brother tem o próprio companheiro às vezes o adversário e tal que te xinga porra sai de campo velho único a galera sai de campo todo mundo devia fazer isso velho acho que só assim ô Fábio por isso não ia acabar senão não acaba cara não é vamos levar um pouquinho de tempo vamos mas assim é com leis né no momento que levantarem as leis é ter uma organização isso é porque a coisa é cultural né vem 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 da cultura vem de índole de personalidade diferente então assim precisa ter as leis mais severas pra que as coisas possam mudar boa 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 Fábio legal cara legal você levantar essa bandeira aqui brother o Castellox faz a cara pergunta que eu quero que você faça brother do Jordan velho do Michael Jordan por favor ah tá pô você não fala aí eu vou adivinhar mas o Fábio Simplice tem um filho chamado Jordan né e aí eu queria que ele contasse a história do do filho porque com certeza tem uma ligação e uma homenagem espetacular com certeza eu sempre fui fã né minhas sextas-feiras eu ficava sempre ali às vezes né concentrado né no jogo pro jogo de sábado assistindo a NBA né fui sempre sempre fã do Michael do Magic John Johnson então todos esses todos aqueles caras ali né os fenômenos né do basquete é peguei a geração ali do do Chicago né Scott Pippen é é uma rapaziada muito boa né tanto os rivais ali Bato e é rapaziada assim que cara eu gosto muito não tive né queria ser mais ou menos igual meu irmão porque meu irmão é alto né e eu gosto assim pô recentemente fui pro os EUA né e meu vi aquela coisa ali de perto é sensacional cara aí quando eu tive a oportunidade que minha primeira né né veio uma menina né e eu jurei que viesse o menino ia colocar Jordan né pelo fato de de gostar muito né do Michael né né sou muito fã ali do Chicago Bulls pecado que hoje né é um time que tá ali sempre na metade da tabela não é mais aquela aquele brilho todo que 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 nós vimos né nos anos anteriores mas lembra um time não lembra lembra um time aí que maldade que maldade que maldade que homem no coração é mais por causa desse fenômeno aí que mais um também que é luta né pela causa é uma bandeira aí mundial então nada mais que homenageá-lo boa boa brother alguém tem mais alguma pergunta ou eu posso ir pro bate bola com o Fábio Simplicio que vai ter o bate bola eu tenho eu tenho uma manda castelo que eu fecho não mas a prefeira não mas a prefeira ah tu é rápida ou Simplicio essa pergunta essa pergunta que eu vou te fazer vou fazer questão de fazer um corte dela e postar nas redes sociais tá então assim eu já tô te avisando né pra nossa amizade permanecer daqui pra frente e pra sempre você tem a poder da caneta hoje você é presidente do São Paulo Futebol Clube e chega pra você assim tem o Diego Ribas pra voltar pra ser contratado você assina ou não não preciso mais fazer a minha eu não assino porque hoje não é mais um porque assim o futebol hoje assim é é um pouco do questão de investimento né é um jogador assim que não vejo não tem não tem não tem não tem é um é sem graça simplesmente é sem graça hoje você tem uma base forte né em cutia os moleques chegando em quase todas as competições que disputam o que que eu vou ter que ir buscar um jogador de 36 37 38 anos se eu posso utilizar os garotos que que estão sendo formados no clube então pra que que estão sendo formados ali né não tem não tem necessidade acho que é uma coisa assim eu vi aí né até minhas redes sociais não não paravam um pouco simples o que que você acha dessa não acho graça nenhuma não tem não tem cabimento assim pô um baita jogador excelente jogador só que cara eu apostava mais no Sara no Igor Gomes entendeu na molecada que tá vindo lá lá atrás tem tem meias muito bom na base muito bom mesmo molecada é eu acompanho né eu acompanho de perto vejo que tem craques ali craques moleque vão vão dar um fruto pro São Paulo muito grande inclusive assim o Alex né vem fazendo um grandíssimo trabalho ali à frente da base não só o Alex como o Menta como o Mário o Rodrigo a rapaziada que tá ali então assim eu acho que o São Paulo deveria apostar mais no no futuro do que é esse presente aí amargo né perfeito Simplice perfeito aliás pega o telefone a gente liga pro Senna e tira essa ideia da cabeça dele vai te trazer o dinheiro ô Simplice mas e outra coisa é você assina esse não vem com uma assinatura de também do do ter pisado no símbolo desculpa não entendi veio bem cortado ou é mais técnico também não não a você falou que não assinaria não não nada a ver com o que aconteceu lá atrás nada a ver eu vejo assim que não tem não tem mesmo assim não tem o perfil cara você vê o time hoje a não ser o Rogério a ele é interessante a gente tem que respeitar que é decisão do treinador né mas eu eu Simplice não assinaria de jeito nenhum valeu obrigado boa 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 Simplice só pra fazer um bate bola um jogo de perguntas rápidas e depois não sei se o Castellox te falou pra você você vai escalar a seleção de São Paulo de todos os tempos pra gente pode ser? não falei né? não falou né não falou mas tudo bem vou pro bate bola e se der você faz a seleção de cabeça fechou Simplice? fechado é o uniforme que você prefere de São Paulo branco ou listrado? branco branco olha aí o seu maior ídolo com a camisa de São Paulo cara ah e quem? Raí 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 boa a sua vitória mais marcante ou o seu título mais marcante com a camisa de São Paulo essa São Paulo de 2000 do Rio olha que legal velho foda hein e a sua derrota mais doida Bruno putz cara 3x2 pro o Flamengo na Copa dos Campeões nossa tomamos o gol no finalzinho ali de falta do do patch nossa olha doeu 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 lembrar dessa daí o maior rival pra você cara do São Paulo Futebol Clube qual que é? Palmeiras olha o Palmeiras tá vendo? boa cara um jogador cara que você gostaria de ter jogado junto e que não jogou o brasileiro vai Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho é só só o Ronaldinho Gaúcho e cara você completa a frase pra mim ó o São Paulo pra mim é? a minha vida ai que bonito bro foda foda vamos tentar fazer a sua seleção de São Paulo de todos os tempos você topa? tá então vamos lá a seleção é sua meu amigo Alain Márcio os goleiros Andrei Xandão Jean Hilton Pepe Arisson Júlio Batista Oliveira e Renatinho caraca ai ó são os brothers boa véi boa demais show de bola cara o Fábio eu queria te agradecer aqui uma hora e vinte já te seguramos pra caramba queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter participado aqui do Santo Papo Tricolor foi uma enorme honra recebê-lo cara que legal falar com você você é um cara super humilde gente boa né cara que troca ideia numa boa parabéns cara parabéns por ser essa pessoa que você é né fiquei feliz demais já era meu ídolo é mais ídolo ainda foda cara parabéns eu só tenho que agradecer aí o espaço a oportunidade né dizer que estamos aqui sempre à disposição tem aí meu contato pode me chamar quando quiser que estaremos aí para bater aquele papo interessante show de bola por favor Fábio despece-se e depois o Castelox fechado bom Simplice muito obrigado obrigado pela simpatia obrigado por ter defendido aí o manto com tanta tanta raça tanto carinho a gente percebe esse carinho em você até hoje isso não tem não tem preço para a gente fica aqui na torcida de chorando berrando e às vezes pensa que tem jogador desleixado dentro do time é uma honra bater esse papo com você só tenho a agradecer cara obrigado a oportunidade aí eu que agradeço obrigado aí pelas palavras Castelox latiu Castelox não foi aqui não não foi aqui não é o meu é o meu mas Fábio obrigado mais uma vez irmão as palavras do Márcio é as minhas ele já era ídolo e para mim se tornou ainda mais pelo carinho por estar aqui com a gente também por tudo que fez pelo São Paulo e as portas o Santo Papo não é só meu mas as portas do Santo Papo o tricolor está escancarado para você como quiser só manda aquela mensagem que a gente está aqui disponível para te ouvir sempre agradeço aí desejo sucesso para vocês e vocês tenham aí bastante tempo aí para crescer cada vez mais o programa de vocês e estaremos sempre à disposição Ô comasso dá para a gente encerrar com deixar também o Simplício mandar um recado para quem está assistindo para a torcida do São Paulo Lógico Simplício por favor Eu acho que tem que continuar apoiando o clube como sempre fizeram acho que as críticas tem que vir mas jogador quando sente o calor de que vem de fora das arquibancadas a motivação é sempre maior então a gente espera que vocês continuem nessa pegada aí para que o time possa crescer cada vez mais nessa reta final aí de brasileiro Boa Simplício boa Fábio boa Castelox galera do chat obrigado para quem ficou até agora com a gente aqui nesse incrível Santo Papo Tricolor que foi legal demais hoje e para todo mundo Simplício mais uma vez obrigado de coração velho foi uma honra recebê-lo aqui encerramos aqui mais um Santo Papo Tricolor boa noite